Leilão Direito de Viver, edição especial. Dia 25 de junho, uma ação em benefício do Hospital de Câncer de Barretos. Leilão de touros e matrizes PO presencial. Venha fazer parte desta festa da solidariedade. A partir das 10 da manhã, na Fazenda Bente V, BR 364, sentido Rio Branco. Visitação aos animais, almoço beneficente e leilão. Informações 98402-1942. Participe! Apoio SIC TV Record e Parecis FM. Participe!